Saudações, mutantes. Tarso se surpreende com seus amigos Rico e Joca. Ambos estão contaminados por um vírus mutante e eles atacaram uma mulher na praia. Tarso diz que eles precisam se controlar. E diz também que não entende porque Doutora Julia tá espalhando esses vírus aí pelo mundo, degradando toda a espécie humana. É, Tarso. Tempos sombrios. Ele reclama que os seus dois melhores amigos se transformaram em monstros. Joca diz pra Tarso ficar esperto com o que fala e pra ter cuidado pra não atrapalhá-los. Porque senão vai ser pior. Nesse momento surge alguém que tá muito afim de eliminar mutantes. Quem? 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 Pois é. Ele aborda o trio na praia e vai verificar se a moça está realmente morta. E diz que se ela estiver, ele vai dar cabo dos três daquela praia. Tarso diz que só tava tentando ajudar. Porém, Fredo manda ele calar a boca porque, afinal, não lhe perguntou nada. Grosso. Ele se abaixa pra verificar o pulso da moça. E constata que ela realmente morreu. Ele diz que a responsabilidade é dos três. Tarso fica em choque. Rico e Joca encaram Fredo. E ele que já tava ali super disposto a dar cabo dos três. E não resiste. Dispara contra Rico e contra Joca. E na hora de disparar no nosso querido Tarso, rola todo aquele suspense. Essas câmeras e essas jogadas de edição. Então, Fredo puxa o gatilho. E nisso, Tarso se teletransporta. Fazendo a bala passar reto, Fredo fica ali pensando que Tarso é um mutante invisível. Coloca até um óculos pra ver naturalmente e não vai achar nada, né? Muito obrigado por sua companhia até aqui. Se você também é apaixonado por essa novela, deixa aquele like poderoso que só você sabe deixar. E vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva e ative o sininho pra ficar sempre por dentro desse universo fantástico de Os Mutantes. Afinal, mutante bom é mutante inscrito. Vão aparecer mais vídeos pra você ficar mais um pouquinho aqui comigo se você quiser. Então bora, bora maratonar, tem bastante coisa legal. Saudosamente me despeço, que Deus te abençoe e até a próxima aventura.